Call me superman Okay, our system checks are good We need to stay in formation And start bringing the car up to temperature, please Get some load into the tires and work the brakes We want them nice and warm by the end of the lab What the heck? The fuck, man Rafa Someone spawned, I was just braking And Bobino hit me And then you ran into me and that got me disqualified Oh, man, that's bad Yeah, I was just trying to not, like I was trying to not pass 8 people But I should have just kept on driving rather than coasting really slowly I think it was Calculus who spawned Yeah, it was Oh, man What's the hurry? Yeah, indeed Well, good luck everyone who's going to be completely effed on the start Eric, come ahead guys Do we need to restart? No, keep going No Just go, just go Just be careful on your tires He took out everyone behind him Is that Those S's are going to be wicked on cold tires Yes Of course Fallen Ceramentos can be Yeah, thanks O que é interessante, você pode ser hito de trás e isso vai desqualificá-lo do processo, do formato de Black Police. Mano, alguém já tirou os bollardos? Isso não é eu. Quando eu passasse eles, eles estavam ainda lá. Boa sorte, boys. Vou lá vim. Aplausos. Aplausos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?